Pô, tá tudo bom. Pô, tá só os axixas pra féia. O crúbico. Ai... Tetê, olha só, Tetê, uma polentinha. Uma polentinha maravilhosa que eu fiz pra você, Tetê. Apesar que eu tô lembrando agora, né, que quem faz uma polenta melhor que a minha é a Dona Jo. Aí você vai lembrar da Dona Jo, vai ficar triste. Não! Eu queria a minha comadre aqui. Eu queria, mas a minha comadre tá muito melhor que a gente. Tá catrancando, tá com a mão da vida dela. Que delícia! É melhor ela tá lá do que ela tá aqui com o bico no fogal. É. Tão me entendendo? Pelo menos ela tá dando uma escoteada, né? Oi, seguimores! Gente, olha, a decoração tá belíssima. Bem opaca mesmo, porque o brilho vai ser por minha conta. Ai, que já tava me dando aquele frio aqui na espinha, gente. Ó, vou começar a aquecer com aquela que o primo Zezé fez, né? Aquela que ele fez pra mim. Torce, retorce, entranho, mas não vejo, não sei se eu canto rock ou se canto sertanejo. Ei, para de cantar que o meu ouvido não é pinico, não, mesca. Vambora com a enrolação, a gente tem que começar a chichou. Cadê todo mundo? Cadê? É, então... O que é que é? Oi, gente. O que é que foi? Nossa, que bom que encontrar vocês aqui, a família toda reunida. Que lindo, eu gostaria até de fazer parte de uma família tão grande assim. Olha! Cidilane, fala logo, porque surucucu, quando quer dar o bote, ela vem calma. É, eu quero saber por que você tá babando o ovo da gente assim do nada. Não, certamente tem coisa aí. Tá, é. Não, é que eu... Fala logo, merda! Desculpa de eu falar assim devagar, que eu tô nervosa. Eu... Não é que não é isso, é porque eu fui lá na pousada do seu Severino pra buscar a dupla. Daí eu cheguei lá, daí não eram eles que estavam lá hospedados. Era quem, Zé? Era quem? Não era Sandy Júnior, era Xande Júnior, que era filho de Xande Sênior. Que é um sanfoneiro daqui, Murundópolis, daqui de uma cidade aqui perto. É bom demais, o almoço toca bem. Irmã, não acredito nisso que eu sia confundir o Sandy Júnior com o Xande Júnior, o sanfoneiro de Murundópolis. Você não leu o contrato, não? Eu não leu, porque geralmente o contrato de artista é só ruim pra nós mesmo e... E porque eu tava muito pequena as letras, eu... Olha, eu... É difícil, é difícil. Eu fui uma boba mesmo, gente. Boba! Não faz isso com você. Não segura, não segura, não segura. Ó... Nem precisa ficar triste, não, porque Xande Júnior é bom demais. É filho de Xande Sênior, irmão de Xande Brother e irmão de Xande Sister. Tá ok? E é o sanfoneiro de primeira categoria, minha amiga, eu conheço. É bom, faz um bailão. Mas você não vai ficar chateado de não ver a sua filha cantar, não? Filha? É. Que filha? De novo você com essa história? Pela última vez, Zezélio de Camar, você ficou com a Noemi, não Noeli. Mulher do Chorãozinho. Cover do Chororó. Ó, e eu confundi. Eu sabia que Noeli não ia largar o gostoso do marido dela pra ficar contigo. Agora você, Alfonso. Eu quero saber quem é que vai lá avisar o pessoal que Xande Júnior não vem mais aqui, que eles gastaram dinheiro deles todinho pra estar aqui nesse show. Eu não vou, porque eu não quero ser a responsável, entendeu? Acusada de espalhar fake news. Não falou não de outro colorido. Eu vou dizer uma coisa, hein? Se fosse a dona Jô que estivesse aqui, ela resolvia isso com os dois pés nas costas. Não, mas já tá resolvido. Parem, parem. Já tá resolvido. Já resolvi. Falei pras pessoas, liguei pro público, falei, olha, tivemos que adiar o show por motivo de força maior. E daí fica esse suspense, brasileiro gosta de suspense, tá tudo certo. Depois eu dou um jeito. Não, mas que nem se o Maia estivesse aqui, ela ia falar, vamos continuar com essa festa. Vamos continuar com a minha age. E eu, como filha da dona Jô, vou assumir esse B.O., entendeu? E vou fazer um show de abertura. The show must go on. Vamos lá, Jô! Muito bom, pode mais!